Vamos ver agora os melhores momentos da primeira etapa do campeonato Arena Cross. É, você viu como tão chique? O que aconteceu lá em Blumenau, Santa Catarina. Jean Ramos, piloto da MS Race, levou a primeira prova. Vamos ver. Placa de 15, serão duas corridas, essa é a principal categoria da noite. Placa de 15, volto, virando para 5, sobe o giro do motor. A primeira curva é para a direita, arraja o coração. Placa virou para 5, vamos lá. Valendo! Começa a primeira de duas corridas da noite, não se chama. Mas não, está valendo, aberto, está sentado agora com o Arena Cross. Larga superbeijo, Jean Ramos, Pico Castro, Santa Catarina na segunda posição. Julien é terceiro, Leandro Silva é quarto, Rodrigo Vitor é quinto. Olha o Rodrigão na quinta posição, dois catarinenses começam bem, Quinho Calda. Impressionante a largada do Jeanzinho. Jeanzinho, Ramos, voltou muito bem e o Pico, como sempre, também partiu bem. O Suíço aí é o terceiro colocado, vem com toda a parte. Olha, quem tem que correr atrás do perfil, isso é o piloto de Beraldo 5, o Marcelo Lima, que largou mal, pode ver a grande cascada ali. Ele foi para a décima quarta posição, mas já na primeira volta já passa aqui pela neve. Jean Ramos completa a décima terceira volta, Julien Bil vai completar agora a décima terceira volta. O número 902 é o Julien, passa 9.62, o Jean está voando na pista, abre mais dois segundos de vantagem com relação ao Suíço. Leandro Silva é o terceiro, vai segurando o Campano, que é a quarta, o Matinho do Passa é quinto, o Pico é cedo. Jean que é o primeiro, Moto 18, Jean é o primeiro, Moto 18. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, aqui na linha de chegada eu vou mostrar para vocês os cinco primeiros colocados. O Jean, Jean vai passar, piloto do Paraná, completa, décima quarta volta. Jean Ramos, Moto 18, certo? Aqui na linha de chegada o Ratinho, Ratinho está na décima posição, 303, Montanher, décimo segundo, e aí é o segundo, Julien Bil, Moto 902. Terceiro, Nando, Moto 14, quarto, Campano, 115, Matito, 101, quinto colocado, Pipo, 10, sexto, Wellington passou, Getro Salazar na sétima posição. O Wellington passou a prova de recuperação depois de um erro no início. Sem dúvida alguma, você vê, Jeanzinho tem 10 segundos para o segundo colocado, 14 para o terceiro, 16 para o quarto colocado. E andando bem no Leandro Simo, desculpa, quem mantém na terceira posição, pensando no combate do Carlos Campano. Não, o Campano está tentando chegar no Leandrinho, e o Leandro mantém a posição e defendendo bem isso aí. Pontos e ponto um já é a diferença, né? Dá toda a pinta, a gente vai aos 5 minutos finais da prova, dá toda a pinta que o Jeanzinho realmente tem uma situação confortável. É uma queda agora lá na arquivancada descobertas e o Nando no chão. Caiu o Nando. Leandro Silva caiu. Caiu o Nando. Tempo de prova 10 minutos, 17 segundos, 4 e 40 agora para o final, mais a volta. São duas corridas da categoria Pro, não esqueça disso. São duas corridas da Pro, daqui a pouco tem a MX2, também com 15 minutos, bateria única. Jean passa completando a 17ª volta, a Julien viu, vai passar agora. De qualquer maneira, o Julien, para quem chegou, não faz muito aqui no Brasil, eu acho. Não, acho que eu não falava, porque ele aprendeu a inspirar, porque anda demais. Ele é muito rápido, realmente. É, mas aí diminuiu, um reequinha só, agora com relação ao Jean Ramos nessa volta anterior. Foi para o chão ali o piloto da moto 116, Rafael Faria, já está de volta à pista. O Rafa estava na 9ª posição. Jean primeiro campando ao segundo, 14 segundos a diferença, praticamente é resolvida a corrida, 25 segundos para o final do tempo. Julien Pio, da Suíça, na 3ª posição, Wellington Garcia, o 4º. 4 segundos o Julien para o Wellington. Matito na 5ª posição, Pippo Castro, grande prova do catarinense Pippo, filho do seu anilho. Leandro Silva na 7ª posição, Getro Salazar do Equador. Oitavo, Ratinha, nono, Rafael Faria, décimo. Passa Jean, 5, 4. Vai ter que dar a volta inteira Jean Ramos. O Paranaense andando direitinho, vem para vencer ponta a ponta, a primeira corrida de duas no ano. Duas em cada evento, né, Zé? Exatamente, foi apenas 4 segundos que ele passou antes de ser levantada a placa de uma volta. Com isso ele vai ter que dar mais uma volta na pista. Mas está uma diferença bem grande, aí são 13 segundos a diferença dele e o Carlos Campano. Está se dando bem, vem agora pelo curvão, daqui a pouquinho vai passar pelo clube de chegada e vai receber a placa de uma volta. Olha aí, agora acompanha. Tem o Jeanzinho a Brasil, Brasil, Brasil pela primeira posição. Jeanzinho Ramos, agora partindo pela reta oposta, o pulo de chegada na sua última volta. E pode preparar, galera, para empurrar, aplaudir essa pera que é Brasil pela primeira posição na categoria Pro. Na primeira bateria da categoria Pro. Vem Jeanzinho agora pelo pitido. Vai passar pela ferra do Opa, uma moto caiu ali em frente na área VIP. Passou agora, pode aplaudir, arquibancada coberta. Está aí Jeanzinho Ramos pela primeira posição. Vamos lá, turma do Cubão, vai dar essa pera, vai dar Curitiba, vai dar Brasil, vai dar Brasil. É Jean, é Jean, é Jean, é Jean. É a culpa da vitória, é Jean, 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 Jean. Jeanzinho Ramos pela primeira posição, Brasil, se vendo bem o Jean Ramos. Vitória de Jean Ramos, Curitiba. O Paraná começa bem o evento. Ele não saltou para economizar preparo físico para a segunda corrida. Campando segunda posição, Júlia Embiú da Suíça na terceira posição. O Eriton Garcia em prova sensacional de recuperação na quarta. O Eriton cruzou na quarta colocação a menos de um segundo. Você vê que ele tirou uma diferença grande em relação aos líderes aí. E bela a recuperação dele. Agora, Jeanzinho, impressionante. Valo para cima deles, vamos para dentro. Vamos torcer, Metropolitano e Chapecoense no final. É o interior, a força do futebol catarinense. Placa de quente. De volta a decisão, se não 15 minutos, faz uma volta. Rúsel de pretas, a Susson tem problemas na sua moto. Rúsel tem problemas na moto. Começa quente. A decisão do Metropol. Rúsel de pretas, a Susson tem problemas na quarta. O Eriton Garcia juntinho a eles na terceira. Pipo Castro, moto 10, é quarto. Matito passa em quinto. Gerramos na sexta posição. Leandro Silva, sétimo. Getro Salazar, e coitado. Rafael Faria na nona posição. Ratinho, décimo. Gustavo Amaral, décimo. Primeiro. Rodrigo Riff, décimo. Segundo, Rúsel, décimo. Terceiro, Gabriel Montanhar na décima quarta. Julian Bill faz o roll shot. Piloto da Suíça confirmando. Vamos ver no terrão do refém. Olha lá, vergonhou. Botou a motocicleta à frente. Bela largada do Suíço. Opa! A posição, que já está aí, foi beneficiado também. Colocou a gente com a prática no terreno. E está aí pela terceira posição. Vamos brigar pelas primeiras. O Leandro Silva errou. E nós tivemos mais um piloto errando. O Getro Salazar, da moto 920. Começa uma sucessão de erros. Os pilotos aqui na pista. O Jean faz a melhor volta da prova. O segundo, o Julien Bill é o segundo colocado. A diferença um pouquinho mais de um segundo entre o primeiro segundo. E o Jeanzinho Ramos está com a diferença de apenas um segundo do segundo colocado. Quem caiu agora? O 21, o Wellington Garcia. O Wellington Garcia, o líder. Conheço o Julien primeiro e o Jeanzinho Ramos, o segundo colocado. O Jeanzinho assumiu da segunda posição. Ele que vinha correndo atrás do Peixinhos, largou o pau e está se dando bem. E foi beneficiado por esse campo do Wettner, que é o Jeanzinho Ramos. Aquele trecho da pista está bastante complicado. Então, se os pilotos não tiverem cuidado ali, vai realmente acontecer isso. Acaba se encaixando a rota e sai da carro. E o Jeanzinho Ramos, a diferença é apenas um segundo do fluíço. Apenas um segundo, a diferença é um segundo para o primeiro colocado. Impressionante como está andando o Jean. Eu vou ter que repetir, largou na sétima posição e já está brincando pela primeira posição. Numa pista, nós já temos feras do mundo inteiro aí. E agora o Jean vai ter que dar a cabeça muito no lugar. Eu já comecei a fazer matemática aqui, olha quantas vezes. Cada vez tem que riscar tudo, muda tudo. Olha o Jean, não pode chegar, não pode chegar. De lado, de lado, de lado, de lado. Assumiu a primeira posição. Nossa Senhora, olha a troca de posições aqui. O Matildo explicando aqui pelo pulo de chegada. O Matildo cai na linha de chegada no momento em que a prova tem um duelo sensacional pela primeira posição. Entre o suíço, o Julian Bill e o Jean Ramos, o Paraná. O Matildo acabou caindo aqui no salto de chegada. O Julian Bill sustentou a primeira posição. O Jean, eu falei, vai ter que ter muita cabeça. Porque ele não precisa, nesse momento, ultrapassar a Julian. Porque ele terminaria com o primeiro e o segundo lugar. O Julian terminaria com uma vitória e o terceiro lugar. Então, o Jeanzinho, nesse momento, não precisa fazer a ultrapassagem para ficar com o título na etapa. Ah, fala isso com ele. Conta para ele. Conta para ele. Conta para ele. Olha no telão o Jean. Olha no telão o Jean. O duelo entre ele e o Julian Bill é sensacional. Ah, o Pipo Castro está na briga ali também. O Pipo está a um segundo e meio. Tem piloto caído. Mais uma queda. O Matildo também. Mais uma queda. Ele vai querer voltar. Pegou a primeira. Pegou a primeira posição. O Jeanzinho Ramos assumiu a primeira posição. Impressionante a performance dessa feira na bola atrás. Bem recuperando. Dá certo que ele foi beneficiado com os tomos aí de outros pilotos. Mas ele andando muito forte, andou bem, assumindo a primeira posição. E já abriu três segundos porque o Suíça encolou com o reflete atrás do Clalic. Então, vem agora. Ah, 1.6. Você tem toda a razão, José Lino. Falei, falei. Antes que eu tinha pedido lá, lá por trás. No olho, Zé? Não, não foi o nome daqui. Ah, não, tá bom. Já adiantou. Campano vai se aproximando de Jean Ramos. A diferença cai. Bastante entre o primeiro e o segundo colocado. Campano vai volta, volta, fazendo a melhor volta da corrida. Campano que caiu. E botou a vaca entre os dedos. Se o Espanhol passar, ele fica com o título da etapa. E agora o duelo é direto. Quem chegar frente dos dois, na soma total, ficará com o título. Uma vitória para cada um. Segundo lugar para cada um. Mas a bateria final é decisiva. É ela que tem mais força. Vai passar. Para ver quem vai ficar com o título. Chegou muito rápido no Jean. O Jean se defende do Carlos Campano, que já foi campeão mundial de motocross na categoria MX3. O Jean se defende. Campano está na cola dele. Não há diferença. A diferença é pequena. Já passou. Faz a ultrapassagem. Carlos Campano é o novo líder da prova. Aos 10 minutos de prova, faltando agora 10 minutos, mais uma volta. E o Campano agora vai em chão. Aquele número do Jean nas costas parece 10, né? O Campano foi muito inteligente nessa manobra aí. Você viu que ele fez o que quis. Impressor o Jean ali e se manda um recado a pé, né? Mergulha ali na arquibancada. A equipe roda aplaudindo o Campano. A arquibancada descoberta com ele. Campano. Campano. Carlos Campano da Espanha. Já comemora antes da bandeira quadriculada. Entrou no obstáculo final. Carlos. Carlos. Campano. Fez o Arena Cross pro Bernal. Com duas atuações sensacionais na primeira e na segunda, dando uma aula. Carlos Campano. Parabéns, Campano. Jeanzinho, primeira corrida, roll shot, recebendo a premiação. Valeu, Jean. Parabéns, MS. Jean estreou muito bem e segue empatado na liderança do campeonato. Em breve, a próxima etapa você vai conferir aqui.